Leandro, Leandro, Leandro do céu! Eu vi que tem um agente que tá dando insalubridade, mas eu não encontro ele no anexo 11 da NR15. O que que tá acontecendo? Fica tranquilo, acompanha esse vídeo, que eu aposto que você tá cometendo esse erro aqui muito comum. Toda substância química, ela tem um nome oficial que é registrado na IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Mas, às vezes, são uns nomes meio malucos, meio complicados, que, pra quem não é químico, fica até complicado. E eu vou ser honesto com você, até pra quem é químico, às vezes, são uns nomes que, pelo amor de Deus. Mas, o que que acontece? Então, as pessoas, ao sintetizarem, ao produzirem essas substâncias comercialmente, eles colocam nomes comerciais, porque facilita a venda pra pessoa que é leiga. E aí, começa o tanto de nome e os apelidos dessas substâncias, que são os sinônimos. Mas, essas substâncias, de forma geral, elas são registradas também na ACS, na American Chemical Society, ou Sociedade Americana de Química, com o seu número CAS. O número CAS é como se fosse o CPF, o registro dessa substância. E lá, está atrelado ao nome comum, aos sinônimos, e etc. E o que que está acontecendo, na verdade, com essas situações de você não encontrar o nome da substância química no anexo 11? Vamos pensar como que foi a primeira coisa escrito esse anexo 11. Lá, em 1977, o pessoal da Fundacentro elaborou a NR15, e pegou o anexo 11, e pegou a lista de determinadas substâncias químicas que tinham limite na CGH e podiam ser avaliadas com os tubos colorimétricos disponíveis à época aqui no Brasil. Foi aonde que foi estabelecido o anexo 11 da NR15. Você sabia disso? Não se encontra aqui embaixo. Mas essa é a história real. Eu ouvi disso da boca de uma das pessoas que elaboraram a norma. E aí, o que que acontece? Então, você tem lá, muitas vezes, nomes comuns. E qual que é o grande problema da NR15? Às vezes colocaram nomes comerciais, ou às vezes colocaram os nomes oficiais, mas não colocaram sinônimos e nem colocaram o número CAS, porque o número CAS é aquele CPF. E eu sou o Leandro, e o meu CPF é o tal número. Pode ter outro Leandro com um nome parecido com o meu, mas o meu CPF é o meu CPF. E aí, virou essa bagunça. E na hora que você pega, vamos supor, uma FISP, que para reconhecer o risco e verificar se esse agente enquadra no anexo 11, às vezes vai estar com um nome comercial nessa FISP, e está tudo certo. E na hora que você olha para o anexo 11 da NR15, você vê lá que os nomes não batem. Então, você está procurando um nome que não está na NR15, mas às vezes, a substância está lá com um nome diferente. Olha que maluquice! É isso que acontece. E isso acontece para várias, e várias, e várias substâncias. A maneira mais correta que a gente poderia ter se a NR15 tivesse quebrado o nosso galho, era ter colocado o número CAS antes do nome da substância, ou depois, colocava entre parênteses. Porque com o número CAS era batata. Acabou! E Inês é morta! Eu pesquiso o número CAS, independente se é o José ou o Zé, eu sei qual substância que a gente está tratando por causa do registro do número CAS. Mas lá não tem. E aí fica essa bagunça e as pessoas que não dominam os agentes químicos que têm essa dificuldade de avaliar, ficam inseguras em saber se estão falando, dialogando na mesma língua da NR15. Isso é muito comum. E aqui, não adianta botar a culpa na FISP, porque não. Por quê? A FISP, porque ela tem que colocar o nome e o número CAS. ela pode colocar qualquer nome comum lá. O problema, na verdade, está na NR15. E aí você pode descer a marreta mesmo, porque é mal elaborada e por aí vai. Mas fica tranquilo que eu vou te apresentar agora, a partir de agora, uma ferramenta que vai resolver todos esses problemas. E detalhe, eu vou te dar um presente ao final desse vídeo aqui com essa ferramenta. Mas quero saber, se você ficou até aqui é porque você está gostando desse vídeo. você está vendo que esse vídeo está agregando, está te ajudando a ficar mais seguro na hora de avaliar os agentes químicos e está vendo oportunidades de se destacar nessa carreira. A única coisa que eu quero te pedir agora, clica no joinha aqui para mim, clica nesse joinha e se inscreva nesse canal para receber em primeira mão todos os vídeos que a gente produz aqui. nós desenvolvemos o H.O.Fácil Web. É uma ferramenta online, um software em que permite você fazer pesquisas das substâncias químicas em uma base de dados de mais de 600 mil substâncias químicas. Você vem aqui e digita o nome, o sinônimo, o número caso, o que você quiser de uma forma simples e ele vai te trazer todo o enquadramento na nossa legislação trabalhista quanto previdenciária. desde a CGH para o seu PPRA ou PGR a depender da época que você está vendo esse vídeo para o enquadramento do adicional de salubridade na NR15 o enquadramento da Linache para a aposentadoria especial a tabela 24 do E-Social e o anexo 4 do decreto 3048 para o seu LTCAT. Deixa eu te trazer alguns exemplos práticos aqui para eu te mostrar o que vai acontecer. Imagine só que você se depara com uma FISPIC em que você vê o nome da seguinte substância metilbenzeno. Se você procurar no anexo 11 da NR15 você não vai encontrar essa substância. Mas ao clicar aqui o que acontece? Olha só. Olha que interessante. Ela está na CGH ela está na NR15 não está na Linache está na tabela 24 do E-Social e está no anexo 4 do decreto 3048. Mas como assim, Leandro, eu já procurei lá esses agentes do metilbenzeno e eu não achei ele com esses nomes. Deixa eu te contar por quê. Se você pesquisar aqui pelo número do caso, 108 traço 88 traço 3 olha para você ver a quantidade de sinônimos que o nosso amigo tolueno possui. Então, o metilbenzeno é o nome oficial do tolueno porque o tolueno é um nome comercial. Olha só que doideira. Então, ele está aqui. Está simples aqui. Tem outro caso também o dimetilbenzeno. Se você pesquisar esse agente aqui você não vai encontrar ele na nossa legislação. Mas ele está aqui também na NR15. Olha que doideira. Se você procurar o cloreto de hidrogênio de você pesquisar esse agente aqui olha ele também está na NR15 em toda a nossa legislação. E deixa eu te contar porque o dimetilbenzeno é o chileno o cloreto de hidrogênio anidro é o ácido clorídrico. Se você vir na aba laudo de insalubridade está todo o enquadramento dele na NR15 com a sua fundamentação e inclusive o código para lançamento no E-Social ou de metilbenzeno também enquadramento quantitativo no seu anexo 11 e o cloreto de hidrogênio também quantitativo no seu anexo 11 e o seu enquadramento na tabela 24 do E-Social. Está vendo? É simples você tem que saber e essa parte da insalubridade a gente também consegue fazer até para o anexo 13 da NR15 com seus agentes qualitativos. Aqui nós temos todo o enquadramento para CGH para você utilizar no PGR e o enquadramento para o LTCart desses agentes. Olha só esses três agentes tem enquadramento no seu LTCart. Viu só? Detalhe eu vou te dar um presente se você quiser conhecer mais sobre o H-Alface Web é só clicar no link que está na descrição desse vídeo fazer o cadastro lá e ativar clicar nesse botãozinho aqui em cima e ativar um teste grátis. Pois é eu te falei que eu ia te prometer uma ferramenta ative o teste grátis use e abuse dessa ferramenta e aí você depois vê qual que é o plano que mais faz sentido para você assinar. Ok? E se eu pudesse resumir esse vídeo de uma forma simples é o seguinte o maior problema que a maioria dos higienistas ocupacionais e os profissionais de segurança do trabalho tem ao não encontrar uma substância na NR15 é a confusão entre nome comercial e nome oficial porque no nosso anexo 11 da NR15 está descrito o nome mais comum à época lá em 1977 e nem sempre vai bater com o nome que está descrito na FISPIC o ideal seria pesquisar isso pelo número CAS que é o registro o CPF da substância química mas quem elaborou a NR15 não colocou isso lá então você ficaria à mercê de saber muita química saber todos os sinônimos mas existe uma ferramenta uma forma de você eliminar esse erro para você ficar seguro na avaliação dos agentes químicos que é o HOFACIWEB em que por meio de pesquisas de nome e sinônimos você tem todo o enquadramento a um clique de distância de você espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu tenha realmente te ajudado e eu espero te ver em um próximo vídeo aqui do nosso quadro Analytics Responde um grande abraço e aí